Música Salve rapaziada, beleza? Aí, vem compartilhar essa mensagem com vocês Liga uma aí Vem, beleza? Vou lá Enquanto a vida A esperança Esperança, né? Fala pra pensar, né, mano? Os jovens, hoje, tá ligado? Com 16, 17 anos A cada 10 9 não votam, mano Não tem título E sabe por quê? Porque perderam as experiências É isso que é feito Ó, as ideias Você, Renan Você vota? Fala pra nós Quais anos tem? Eu tenho 15 Faz 16 quando? Em setembro Dia 22 de setembro Ô, mano, então... Olha aí, ó Quem tem 15 anos E faz aniversário de 16 até outubro Pode tirar o título agora, tá ligado? Ah, é? Verdade, mano Você pode ter o título, mano Você pensa em votar? Você acha que é importante votar? O que você acha dessa filha? Eu acredito que é da hora, né? Pra mudar o Brasil O país que a gente mora, né? A nossa realidade Acho que é uma fita da hora votar E você, Moisés? Já votou, já, irmão? Já, já votei Fazendo minha parte? Você esperava alguma coisa? Aham De esperança Sim, né? E, Matheus, você já votou? O que você achou? Ah, eu voto e eu vou votar É... Fiz, politico Se eu te falar que eu, hoje Sou vereador E que foi uma conquista E é uma conquista Porque é um de nós Lá Contra a maioria Se eu te falar que se eu tivesse mais outro igual Outro igual E se nós um dia fosse a maioria Que nós tomava Pra nós Mas se você não vota Se ele não vota Se ele não vota Se ele não vota Se eu não voto Se ninguém vota Imagina se a periferia toda Não votasse Quem que ia votar? Os boys Eles iam votar no presidente E esse presidente Ia ser igual a eles Ou igual a nós? Igual a eles E esse presidente Ia governar pra eles Ou pra nós? A gente ia se... E eles iam enriquecer As nossas custas Se eu te falar que hoje É isso que acontece Ou a periferia não vota Ou ela vota pela ideia deles Tá tudo errado, né? Eles que entram no poder Só querem roubar Só querem favorecer A parte deles Nós que se foda Por que tanta gente Como nós Vota em pessoas Que não tem nada a ver com nós Só que no final Ainda vejo salvação Desanima não Desanima não, Jão E você jovem Que ainda não tem o seu título Vem pro jogo Entra no campo Veste a camisa Se não for um de nós Vai ser um deles E aí? Vai fazer o título, desgraça É tudo nosso E nada deles Nossa É pros meninos Bom Tchau Tchau Tchau